Olá, pessoal! Eu sou a Nicole Silva, historiadora. Olá, pessoal! Eu sou Cauê Donato, museólogo. E nós trabalhamos no setor de museologia. Hoje, nós estamos aqui para falar sobre uma coisa muito especial, sobre os acervos aqui do Museu Catavento. Em especial, os acervos ferroviários, que pertencem ao estado de São Paulo, porque nós estamos na Jornada do Patrimônio 2024. Entre as muitas maravilhas que compõem o acervo do Museu Catavento, hoje a gente vai destacar três locomotivas históricas, que representam o avanço ferroviário no Brasil. Entre elas, temos a locomotiva elétrica MK1, a locomotiva a vapor Dubs, conhecida como Maria Fumaça, e, por fim, a locomotiva a vapor 193, popularmente conhecida como Jiboia. Essas locomotivas ficam expostas na área externa do Museu Catavento e fazem parte do nosso acervo. Mas o que isso significa? Um acervo são coleções de itens organizadas, preservadas por uma instituição, nesse caso, o Museu Catavento. Aqui, os objetos, os documentos, os livros são preservados. No caso, as locomotivas representam o acervo do museu e eles têm um significado social, histórico, cultural e científico. Os acervos são mantidos sob cuidado para que eles possam perdurar mais no tempo, ou seja, serem conservados ao longo do tempo. Para a segurança sua e dos acervos, não pode subir, não pode tocar, mas você pode tirar foto e, inclusive, tirar selfie. Agora, vamos conhecer as locomotivas? Vamos! A locomotiva a vapor 193, carinhosamente apelidada de Jiboia, foi fabricada na Alemanha e importada para o Brasil em 1937, pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Todas as locomotivas a vapor ficaram conhecidas no Brasil como Maria Fumaça, por conta da grande quantidade de fumaça e fuligem que elas soltavam pelas suas chaminés. O apelido Jiboia foi dado à locomotiva 193 por conta da sua capacidade de puxar composições muito longas. Lembrando, assim, a cobra Jiboia, que pode chegar até 4 metros de comprimento. Apenas 3 unidades desse modelo de locomotiva foram fabricadas, pois elas eram muito potentes e eram utilizadas principalmente para o transporte de cargas. A locomotiva britânica a vapor Dubs também pertenceu à Companhia Paulista de Estradas de Ferro, companhia esta reconhecida pelo alto padrão na qualidade de atendimento ao seu público. Originalmente desenhada para ser uma locomotiva de manobras, a Dubs tinha a dupla função de montar composições e de manobrar vagões. Seu uso breve no transporte de cargas demonstra sua versatilidade e importância histórica. A locomotiva britânica MK1 foi construída em 1899 e fez parte de um projeto onde construíram várias locomotivas elétricas que futuramente iam ser exportadas para o Brasil entre 1940 e 1950. Ela foi adquirida pelo Museu de Tecnologia de São Paulo através de um leilão da FEPASA em 1975 e hoje ela faz parte de um dos acervos ferroviários do Museu Catavento. Os acervos museológicos do Museu Catavento, especialmente o acervo ferroviário, são importantes para a preservação da memória e do patrimônio cultural do nosso estado, do estado de São Paulo. Eles nos permitem entender e apreciar o desenvolvimento tecnológico e social que moldou o nosso presente. Venha conhecer de perto essas obras incríveis da engenharia e descobrir um pouco mais sobre a rica história ferroviária de São Paulo. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre o acervo museológico do Museu Catavento? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Ah, e também siga o Museu Catavento nas redes sociais. Até mais!